Oi gente, tudo bem? Vamos para mais uma abertura de caixa da Boticário Ciclo 13. Bom, já abri aqui para facilitar, agora eu vou estar mostrando as coisinhas. Veio bastante coisinha dessa caixa. Veio essas sacolas, juntos sacolas, sacola pequena. Eu tive pedido de dois, o Omni, daquele marrom. Tive pedido desse Nativa Spa, limão e patchouli. Desse shampoo e descondicionador, de 250ml. Desse shampoo e condicionador. Tive pedido desse Malbec. Esse aqui é o tradicional. Pedido desse óleo Lili. Óleo perfumado. Olha que embalagem bonita. Adorei. Pedido desse creme acetinado. Love Lili, que estava na promoção. A maioria estava tudo na promoção. E aí veio esse batom de brinde. Porque passou dos 500 reais, eles mandaram esse batom de brinde. Eu vou abrir, vou mostrar para vocês. E os catálogos, né? Catálogo do Ciclo 14. Vou só abrir aqui o batom para mostrar para vocês. Ó, gente. Ele é essa cor aqui, ó. Tá vendo? Vamos ver se tem a cor aqui. Batom mate 33 loucuras. Aí eu ganhei ele de brinde. Vou tentar vender. Tá bom, gente? Então, essa foi minha abertura de caixa. Se você gostou, deixa seu like. Se inscreve no canal para ver todas as aberturas de caixa. E comente aí embaixo o que você achou dessa minha caixinha. Beijo, gente. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.